Era noite quando os policiais saíram para cumprir 34 mandados, entre buscas e prisões. A maioria dos alvos foi em propriedades rurais da região. Ao todo foram 17 pessoas presas, além de veículos, armas, munição, drogas e 20 mil reais em dinheiro apreendidos. A cidade de Ramilândia era um grande polo de distribuição de droga. Inclusive, alguns desses traficantes davam apoio para roubos de veículos, escondendo carros roubados. Como vocês viram ali fora, foi apreendido um carro de roubo de Santa Catarina, um sandeiro novo e que estava numa oficina. Então, foi realizado o flagrante desse dono da oficina como a receptação qualificada. A Operação Progresso reuniu mais de 100 policiais, entre civis e militares. Foram cumpridos mandados em Matelândia, Ramilândia, Veracruz do Oeste, Céu Azul, Cascavel e Foz do Iguaçu. Agentes de helicóptero também deram apoio. As investigações começaram 10 meses atrás, depois que a polícia fez a apreensão de um celular. Neste aparelho, foram encontradas mensagens que revelavam um grande esquema de tráfico de drogas na região. Os policiais descobriram que Foz do Iguaçu e Cascavel eram as cidades onde funcionavam o centro de distribuição das drogas. É uma operação grande com todo esse resultado e que, lógico, fez reflexo, fará reflexo em toda a região. A Bora Base foi aqui, capitaneada pelo doutor Júlio, de Matelândia, mas afetou a criminalidade de toda a região, mais esse resultado, mais esse planejamento com esta operação de hoje. Os presos devem responder por vários crimes, entre eles receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e formação de quadrilha. O combate ao tráfico de drogas sempre tem crimes conexos graves e esse foi o caso. Daí, ter dado mais prisões até do que o próprio descumprimento dos mandados. E prisões diversas, por quê? Porque no momento da operação, lógico, chega lá e é verificado, material ilícito, é verificado a praticância de qualquer crime naquele momento e, por essa razão, acabou abarcando também a questão de crimes de receptação, crimes patrimoniais, enfim.